Galerinha, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu tenho um desafio pra vocês deixarem o like É vocês deixarem o like e se inscreverem no canal e ativarem o sininho Antes de vocês darem energia pro Trevinho conseguir a forma nova dele Vai Trevinho, cada like que eles derem você vai conseguir cada vez mais energia pra se transformar Vai, vai, vai pedindo like, vai Vai, galerinha, deixa o like no vídeo então, cada like seu vai ajudar a salvar o mundo Pokémon e vai Vamos revelar o Trevinho em 3, 2, 1 Olha só Pera, o like deles funcionou, Trevinho? Funcionou, parece que eles estão dando muito like Então, ó, galerinha, vocês tem que deixar o like aí no vídeo e comentar aqui embaixo que vão ajudar a salvar o mundo Pokémon Porque é mais do que nunca a gente precisa deles, é Trevinho Verdade Então deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e agora fica com o vídeo Ah, eu já não aguento mais ficar aqui nesse lugar Eu não mudou nada ainda em mim Eu vou dormir Trevinho, eu não quero mais fazer parte desse treinamento Eu quero, não quero, não quero Por quê? Porque eu já tô aqui faz 23 horas e 52 minutos e não aconteceu nada comigo Lógico que aconteceu algo comigo, pelo menos Pera, com você E aí, beleza? Pera, você tá, você tá dourado E, pera, deixa eu ver seu olho Gostou? Pera, quer dizer então que essa é a forma, a sua forma com todas as Eevee Evolutions? Sim, tá vendo essa aura em mim? Que aura? Ah, você não consegue ver, mas eu tô com uma aura estática muito legal em mim Vou te mostrar um pouco do meu poder Caraca? Legal, né? Ah, eu não consegui O quê? Calma A gente consegue junto, né? Não, mas eu não consegui Você não conseguiu? Eu tô ficando irritado Eu tenho certeza que se você treinar muito agora, você consegue Treinar muito, é Treinar muito, é Treinar muito, é Calma Treinar muito O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Isso, 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 isso O que que tá acontecendo comigo? Eu tô sentindo alguma coisa diferente acontecendo comigo, Trevinho! Vai, vai, Trevinho! Ah, Trevinho! Isso, isso, é isso mesmo Pera Eu... Eu tô diferente, eu acho Você tá da sua forma Pera, essa é a minha forma humano e Pokémon? Isso mesmo Pera, mas eu fiquei meio que rosa, meio que psíquico É, parece que você é meio psíquico, meio... Olha só que legal Seus olhos ficaram vermelhos, seu fogo ficou vermelho também E sabe o que eu sinto, Trevinho? Ah Eu consigo te controlar se eu quiser, levitação! Ah, que legal Mas eu também consigo sair dessa levitação Caraca, Trevinho! Será que a gente tá muito poderoso agora? Eu não sei, mas eu acho Eu sinto, pelo menos eu sinto muito poder em mim Muito poder? Quanto poder? Tipo, lembra quando a gente chegou aqui? Aham Então, a gente não conseguia nem andar direito, né? Não, a gente quase nem conseguia fazer nenhum Pokémon Nenhum poder, Trevinho! Então, e agora a gente consegue de boas voar tudo Imagina lá fora como a gente vai ficar muito mais poderoso É verdade, mas antes da gente sair, Trevinho Eu tô sentindo que a gente tem uma missão aqui dentro dessa sala Qual missão? Bom, aqui basicamente tá onde o mundo Pokémon precisa pra renascer, sabe? Sim Eu vou meio que fazer um selamento nessa sala Um selamento? É, eu vou colocar um pouco de energia aqui Um pouco de energia aqui Vou colocar um pouco de energia aqui E aqui, Trevinho! Tudo bem, eu vou ajudar com um selamento meu também, então Pera! Você também vai colocar um selamento aqui? Eu vou tentar fazer um selamento... Agora! Na porta, isso Trevinho! Isso! Só nós poderemos sair agora Qual selamento você colocou? Eu coloquei um selamento que só Pokémon de coração puro pode entrar aqui dentro Eu coloquei sabe o que? O que que você colocou? Que apenas nós dois podemos entrar aqui Hehehehe Então a gente vai salvar o mundo Pokémon com essa sala aqui, Trevinho Sim, qualquer coisa Vocês tem que avisar a gente com telepatia, tudo bem? Tudo bem Tudo bem, então a gente vai Porque agora eu acho que tá na hora da gente mostrar o nosso poder pra esse mundo, Trevinho O nosso poder pra salvar o mundo Pokémon! Salvem o mundo Pokémon, por favor! Eu espero que esse ovo do Arceus não seja destruído Eu preciso muito, tá? Nossa! O que? Eu tô me sentindo muito mais poderoso, Trevinho! Olha isso! Eu tô muito leve! Muito leve! Olha! Eu consigo voar! Eu consigo voar! Você consegue voar aqui também? Eu consigo voar, meu Deus! Caraca! Eu tô... Olha só a minha velocidade de voo! Caraca, Trevinho! Você tá muito rápido! Meu Deus! Você viu isso? Isso é demais! Esse poder é incrível! Vamos lá pra fora, Trevinho! Nossa! Agora tá na hora! Sabe o que eu sei fazer? Hã? Olha isso! Para a chuva! Você consegue fazer isso? Olha só! Oh! Oh! Que legal! Eu consigo fazer várias dessas aqui, quer ver? Espinhos de gelo! Caraca, Trevinho! É o poder do Glation! Eu sei! É muito legal, não é? Agora, Trevinho! Eu quero testar uma coisa com você! O quê? Eu quero testar esse poder aqui! É muito poderoso! Qual forte foi isso? Nossa! Tipo... Lembra que a gente quase não se dava dano? É verdade! Isso... Isso te machucou? Uh... Um pouco, sim! Vai! Você agora! Mas eu quero ver... Eu vou tentar um em você, então! Então vai! Então vai! Estou preparado! Hum... Chuva de gelo! Uh... Meu Deus! Uh... Isso dói, Trevinho! Isso dói! Uh... Isso dói muito! Isso dói, né? Então tá, Trevinho! Já que a gente já tá na nossa forma de Pokémon humano... Agora a gente tem que ir atrás dos Pokémon que... Eternatus tá controlando! Você lembra que o Milton de armadura falou, né? Sim! Eu preciso dar uma olhada em volta, senão tem algum Pokémon maligno escutando a gente! Pera! Tá! Eu também vou dar uma olhada, Trevinho! Por aqui que eu tô olhando, não tem nada de tipo, muito diferente! Todos os Pokémons estão aqui, tudo tá tão bonitinho, tipo, nada de diferente mudou, parece, sabe? Eu também não! A gente precisa achar outro lugar, talvez! Será que pode estar em outro lugar? Talvez em outro lugar mais pra frente pode ter alguma coisa, entendeu? Sabe o que eu vou tentar fazer? O quê? Vou tentar me comunicar com o Mewtwo! Mewtwo! Mewtwo? Mewtwo? Mewtwo! Vocês precisam ir rápido! Shadow Ball! O que aconteceu com vocês? Estamos numa batalha! Eu não posso falar agora na minha mente... Trevinho... E eles estão em batalha Eles estão batalhando Pera, você tá sentindo eles pra onde mais ou menos Trevinho? Por aqui Por onde, por onde, por onde, por onde? Por aqui tem alguma coisa de energia muito estranha Aquele É o Arceus Dourado Pera É aquele inimigo que eles falaram Lembra que o Arceus falou que a forma Shine dele tava do lado Do Eternatus Eu vou achar vocês E quando Encontrar Vocês vão sumir da face da terra Pera É Eternatus falando Ou é o Arceus Trevinho? Eu acho que A gente não pode se perguntar qual dos dois Porque basicamente ele é o Eternatus Junto com o Arceus Entendeu? É verdade Então tá Trevinho, começa a canalizar Todo o seu poder Porque agora vai começar Eu e você Salvando esse mundo Pokémon Poder da luz Eu tenho que ganhar Entrevinho Mais uma coisa O que? A gente tem que passar, eu acho, por esse Arceus Shine Porque ele deve estar impedindo a nossa passagem Pra ajudar nossos amigos Mewtwo, Necrosmo e tudo mais Ele deve estar em abuso Ele deve ser só uma Tipo alguém pra Como que eu posso falar? Pra atrapalhar nosso caminho É, pra ficar no nosso caminho e pra atrasar a gente Entendeu? Eu estou vendo vocês Ele está vendo a gente, será? Não, não, pode ser Trevinho Eu vou acabar com vocês Julgamento! Julgamento! Trevinho, vamos pra cima dele Eu estou sem medo 3, 2, 1 Vamos salvar o mundo Pokémon!